Mas agora vamos falar da Arcelon Metal Tubarão. Sempre preocupados com a segurança e a saúde de seus funcionários, a empresa realiza todos os anos uma feira que discute esses temas e dá dicas simples de como se prevenir de doenças e de acidentes. E claro, o destaque empresarial foi até lá para mostrar como que funcionou essa semana. Qual que é o grande objetivo dessa feira? O que vocês querem passar para os funcionários? Nós fazemos esse evento todos os anos e essa semana nós vamos focar o tema Pare, pense e haja com segurança. Esse já foi um evento, um tema que a gente já abordou esse ano dentro da empresa. Então é mais um momento para a gente refletir sobre as ações de segurança dentro da empresa para cada empregado poder estar contribuindo com a questão de segurança dentro da empresa. Então nós temos um evento bastante grande. O evento é dividido também por áreas, né? Como é que funciona esses estandes? O evento é o seguinte, nós fizemos esse ano em formato de feira. Foi uma experiência menor que nós tivemos ano passado. O retorno dos empregados foi muito positivo. E o que a gente vê é que com esse evento e com outras ações que a empresa faz, o número de acidentes dentro da empresa vem diminuindo ano a ano. Então esse é um momento assim da gente refletir e fazer mais um momento de prevenção de acidentes. Esses estandes estão divididos em áreas na parte de segurança e também na parte de saúde. Na parte de segurança, nós vamos focar a segurança dentro da empresa e a segurança também fora da empresa. Então nós vamos trabalhar tanto a questão da segurança industrial quanto a segurança no lar, no lazer e também no trânsito. Esse ano nós vamos dar um enfoque muito grande na questão da segurança no trânsito. E o interessante é que a empresa ArcelorMetal Tubarão não se preocupa com o funcionário apenas quando ele está dentro da empresa. Ele também se preocupa com a segurança fora. Portanto, atrás da gente tem um simulador. Gostaria que você explicasse um pouco mais sobre esse simulador atrás. Esse simulador é bastante interessante, que simula realmente uma capotagem e explica para as pessoas a técnica de como sair do carro após uma capotagem. Então agora vocês vão ver como proceder se você capotar o seu carro, dicas de segurança e a importância do cinto. Vocês não conseguem soltar o cinto, porque vocês estão pendurados sobre ele. O procedimento para sair é baixar as pernas, nós não vamos fazer ele, mas é baixar as pernas até o teto e com a força das pernas empurrar o corpo contra o banco, aliviando a tensão do cinto, conseguindo soltá-lo, desprendê-lo. E assim você agacha, deita sobre o teto e sai pelas laterais. E primeiramente tem que tomar um fôlego e se orientar, né? Vamos virar. Pois é, gente, se puderam conferir aí, eu junto com o Rodrigo, a gente participou aqui do simulador de capotagem. Não é agradável, é uma situação que eu imagino que ninguém queira passar. Como é que foi para você, Rodrigo? A situação é bastante desconfortável, mas com as técnicas fáceis para a gente, a gente consegue realmente sair do carro. O mais importante é a prevenção, né? É não deixar o acidente acontecer e se acontecer, você está com o cinto de segurança. E é importante também, eu acho, que é a elasticidade, que querendo ou não, se o motorista está dirigindo por um longo período, ele pode ter alguma câimbra, algum tipo de travamento da sua musculatura na hora de sair do carro. E é imprescindível. É isso que você usa para sair do carro? Exatamente, exatamente. E essa técnica realmente ajuda a gente a conseguir sair do carro. Se não fosse a técnica, eu acho que eu estava preso lá até agora. E saúde também é primordial. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o gerente de saúde aqui da ArcelorMittal, que é o Fernando Ronk. Fernando, o que vocês prepararam para a feira para os funcionários este ano? A feira de saúde é um evento que está ocorrendo simultaneamente em todas as unidades da ArcelorMittal no mundo. E para esse ano, o tema principal é nada é tão essencial quanto a sua saúde. Sabemos que sem saúde a gente não consegue atingir nada. E dentre os temas que iremos abordar são as doenças sexualmente transmissíveis, o estímulo à prática da atividade física, a alimentação saudável, a prevenção ao estresse e também a prevenção às intoxicações, tanto exógenas quanto endógenas. Qual é a diferença que vocês conseguem perceber dentro do ambiente de trabalho depois dessa semana, depois que vocês cuidam da saúde e da segurança de cada funcionário? A saúde e segurança aqui na empresa é tratada no seu dia a dia. Essa semana é um momento para reflexão sobre esses temas. Mas a gente sabe que saúde e segurança a gente tem que aplicá-los no dia a dia. Isso que é importante. É um evento importantíssimo para todos nós. É um evento onde a gente tem essa oportunidade de verificar uma série de iniciativas que a companhia promove com relação à segurança. Nós temos uma preocupação tão habitual, mas tão constante com relação a tudo isso, que diariamente a gente trata de segurança todos os dias com os nossos empregados. Eu faço parte de tudo isso, né? E é importante verificar aqui, especialmente nesse momento, as iniciativas de melhoria com relação a itens de segurança que nós temos e verificar que o empregado tem a oportunidade de estar em contato com tudo isso e de levar para o seu local de trabalho essas experiências para poder multiplicá-las lá também. Deisson, fala para a gente qual é a importância e o que você mais gostou aqui na semana. Olha, o que eu mais gostei foi a primeira oportunidade de sair do local de trabalho, estar em um ambiente aqui imerso somente em paléia sobre segurança, né? E vivenciar situações como o simulador de capotamento e várias outras situações de saúde, segurança, atividade física, nutrição, alimentação, né? Porque está tudo envolvido com o nosso trabalho, né? Quer dizer, não é só trabalhar, né? Mas todos esses aspectos que estão envolvidos com a nossa saúde. Essa feira é um momento de conscientização, né? A gente faz ela todos os anos. Como você viu, nós já estamos na 34ª edição, né? E como você está vendo aqui, a gente tem estande sobre os diversos processos nossos de segurança e de saúde. Então, isso aqui é um momento de reflexão, é um momento no qual a gente traz todos os nossos empregados, empregadas contratadas que trabalham aqui dentro da companhia. A nossa expectativa é que durante essa semana entrem mais ou menos 6 mil pessoas nesse local, né? E que os temas de saúde e segurança são discutidos e que as pessoas tenham a melhor consciência, né? De preservar não só a segurança e a própria saúde de cada um de nós. E essa semana reforça ainda mais a ideologia, o método da empresa de preocupar com o funcionário não só dentro aqui da organização, mas também fora, no seu cotidiano, no seu dia a dia? Com certeza, porque em termos de saúde, né? A saúde é uma coisa que ultrapassa os portões da companhia e que, portanto, né? Os nossos empregados, para manter uma saúde saudável, uma condição saudável, tem que se comportar não só aqui dentro, quanto lá fora também. Então, existem diversos programas na empresa para melhorar a atividade física, né? Para melhorar a condição de saúde dos empregados, então isso é muito importante. Em termos de segurança, é óbvio que nós queremos que os nossos empregados, né? Cheguem dentro da nossa companhia, né? De uma forma tranquila e, por isso, nós também temos uma série de programas para que os nossos empregados tomem cuidado fora da companhia também na questão de acidente, né? O acidente ocorre dentro de casa, ocorre no trajeto, né? E nós queremos nossos empregados saudáveis, que eles possam vir trabalhar dia a dia de uma forma tranquila. Muito bacana, né? A empresa se preocupar com a saúde e com a segurança de seus funcionários fora da empresa. E eu confesso a vocês também que não é nada confortável aquele simulador de capotagem, mas foi super importante ter as dicas de como prosseguir em caso de acidentes.